Naquela época, naquela época é o seguinte, as duas torcidas batalhavam, né, antes era embaixo assim, a gente olhava pela janela e já via a máfia azul lá atrás, aí você via, escutava daqui, escutava daí, putz, a gente ficava lá aquecendo e já, os caras tão, tão que tão, aí vamos entrar, os 15 minutos iniciais definem assim, 80% do clássico, aí 15 minutos a gente, forte, 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 achamos o gol, putz, então já, vamos manter, daqui a pouco vai de novo 2, falei, caramba, aí fomos de novo 3, falei, aí, cara, tava, e você via o nego na festa jogando os copos de cerveja pro alto e tudo, falei, vamos embora, concentrado e tudo, e aí diz, calma, não sei o que, vamos, vamos ter tranquilidade, e aí foi, bom, dia mágico. Já em 2009, que foi o segundo 5x0, foi a primeira vez que eu levei a minha avó no Mineirão, é, minha avó entrou, aí nesse 5x0 eu tinha meu primeiro filho, o Yuri, que hoje tem 15 anos. Isso aí, tomou o gol do Leandro Domingues. Que a gente tava aqui falando, né, ele brigou, Leandro, desculpa, viu, velho, eu lembro que eu pegou e abracei ele assim, eu tava morto e ele, tomou meu gol, velho, falei, velho, a bola passou aqui, o doce, não tinha como. Pra gente explicar pra quem tava, o Leandro Domingues faz a jogada toda do gol, né. Toca aqui, o Juninho passa, ele dá a volta aqui e eu tô acompanhando. Dá um drible de vaca no Juninho, né. E eu tô acompanhando sozinho aqui, aí na hora que a bola veio pro meu lado, eu, cara, não tinha jeito, eu falei com ele, velho, não dava, deixa aí, dá próximo. Ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo.